Bom dia, ó, solzão. Top, hein? Oi, o sol tá trincando. Pessoal, a gente falou nos vídeos anteriores aí que a gente tava afim de trocar essa mesa, né? A gente cogitou a possibilidade de vendê-la, não é não, Juliana? É verdade. Não é não? Sim. Bom dia, né? Bom dia, né? Só que assim, né? É difícil vender, né? Mas vamos vender, vamos tentar vender. Mas as cadeiras você falou que não vai vender? Não quer vender? Não sei. É que aí o que a gente pensou em, de repente, fazer agora é trocar só a mesa por enquanto, né? Trocar só a mesa e manter essas cadeiras e depois se vender, aí a gente compra as cadeiras, né? É, comprar outras cadeiras. É, porque aqui a gente tem espaço, ó, essa mesa é pequena pra esse espaço que a gente tem, né? Mas às vezes pra quem tem um espaço menor, aí já é o... ela cabe, né? É o... ela cabe. É o... virou música agora, vai, dança, Belão. É o... ela cabe, é o... Não, porque aí ela vai atender bem, né? Se você tem um espaço menor. Aí não tem jeito, né? Não tem o que fazer. Mas como a gente tem espaço um pouco maior, então uma mesa retangular aqui... Fica melhor, né? Vai ficar melhor. E pensando nisso, a gente está indo agora lá na loja que vende materiais móveis, aliás, rústicos, meio de madeira, né? Pra poder ver a mesa retangular aqui, né? A gente vai comprar e vai colocar isso aqui à venda. Alguém que sugeriu, falou assim, ó, por que vocês não pegam essa mesa redonda e colocam debaixo do ombrelone ali? Na verdade, a gente comprou ela pra isso. Foi até por isso que a gente comprou redonda. Era pra ficar debaixo do ombrelone. Mas a gente não pode deixar o ombrelone aberto, porque venta muito aqui. E se deixar o ombrelone aberto, bater um vento tão forte, é perigoso levantar e quebrar ele. Não, e até a mesa também. Até a mesa. Baixa aqueles ventos fortes, a gente tem medo, porque é de alumínio, a alumínio é leve, né? Mas tem o tampo de vidro, não é tão pesado assim por ela ser pequena. Então a gente tem medo de bater o vento e realmente derrubar, né? Uma vez até a cadeira, né? É, o tanto que logo que a gente comprou aconteceu isso, né? É, nós ficávamos lá, né? Aí um dia que ventou bastante, a cadeira foi parar dentro da piscina. É, então a gente levantou, tchau. Tava a cadeira nadando lá dentro da piscina. Então vamos lá, vamos ver na loja lá a mesa, né? Vamos fazer um vídeo pra vocês, né? Aproveitar, a gente sempre tem que aproveitar pra fazer vídeos pra vocês, certo? Então vamos lá na loja dessa mesa aí, Juliana. Vamos. Vamos lá na loja dessa mesa. Você tá falando que o pé é assim, né? Ah, tá. Pode ser assim do que aquele que tem o detalhe. Não, pode ser, pode ser. E assim fica mais... E o valor é o mesmo? É. É que ela mudou dentro do meu carro. Tá. Ah, vou pegar essa aí então, né? Pode ser, pode ser essa daí mesmo. Com aquele tampo. Com aquele tampo ali. Mais foco. Assim é muito normal. Não, parece uma mesa normal. Bom, vou pegar um banco também. Vamos ver um banco. As cadeiras a gente tem. As cadeiras a gente vai pegar depois. Eu não tenho. Nessa época... É, é por causa do tamanho, né, Juliana? O banco. Não vai encaixar, né? Geralmente você tem... Esse aqui é a almezinha? É a almezinha, né? Esse daqui é 60 centímetros. Eu não sei qual é a almezinha, mas vai sair... Mas vai ter a cumprida e cabe até três pessoas, né? É de cumprida, né? De cumprida, vai caber mais. De até cada um dos dois banquinhos. É. Mas aí não adianta? Não vai caber? Não vai entrar, Juliana? Não adianta nada caber três pessoas. Não, nós estamos com os dois banquinhos. Não, sim. Eu falo esse aqui. Se não entrar debaixo, não adianta. Não, porque a intenção é você... Pra não ocupar o espaço, né? Eu acho que o negócio é... Esse dois é 60, ele vai dar um barco de vida, né? O negócio é esses banquinhos, né, Juliana? A gente quer esse banco. O problema é que ele tem aqui, ó, uma beiradinha, tá vendo? Não entra debaixo da mesa. Então a gente tá vendo por isso eles cortam aqui pra gente levar esse, né? Que é legal o banco inteiro assim. Fica mais... Fúrtico. Mais legal, né, Juliana? Banco inteiro, né? Banco inteiro, né? Eu gosto também, Marcos. Porque esse pedacinho assim vai ficar parecendo uma banqueta, né? Não vai ficar um banco, né? Não, é. E depois no futuro a gente compra, acho que não três, mas duas cadeiras? Não, tem quatro cadeiras. Quatro? Tem duas e uma em cada ponta. Eita. Não, não. A gente aqui... Vamos ver se ela corta. Ela quer encaixar o banco de um em quarenta. Caipira. Na mesa de um em sessenta, mas tem que cortar uma peradinha. Essas clientes chatas que ficam pedindo coisas... Essa é da hora, né? Ela tem o encaixe aqui diferente, né? Top. Da hora. Bom, acho que dá pra cortar assim, Juliana, pelo que ela tá falando aí. Vai ser esse mesmo, então. Isso aqui só mete a serra. Isso aqui é detalhe feito na própria lixadeira, né? Galera. Isso aí. Fechou. Você já pensou em uma área gourmet que comporte uma mesa desse tamanho? Nossa, top. Podia fazer uma festona. Nossa, já pensou? Um réveillon, uma festa de Natal. Uma chacra, pá, uma besona. Nossa, quanto de cadeira? Dois? Nossa, dezesseis lugares. Dezesseis lugares? Nossa, top, né? Sem contar as pontas, né? É. Mas tá apertado, né? Não dá pra ser assim. É. Mas dá pra pôr, aí tira duas e põe nas pontas. Acho que dá dez pessoas, tranquilo. Ah, dá. Consegue tirar aquela beirazinha, tá? Ah, tá bom. Aí ele tá pra você acessinho pro banco. Isso. Armareão saindo. Porta, né? Então vai esse. Top. Tem pé. Tem aquele pé, né? É. Não tem problema do pé da mesa ser diferente do pé, né? Não, é liso. A gente tá querendo liso mesmo. É o que ela tá falando do pé do banco. Você viu que é diferente? Ah, não. Tranquilo também. Não tem problema? Não. Porque essa daqui você viu que o pé dá certinho, né? É. É. E os daqui que é esse oitinho do pé. Ah, não. Tranquilo. Porque as cadeiras também estão. Esse mesmo. Só pra eu ter uma ideia. Essa daqui é dos anos e dez. A bola. Dos anos e dez. E daí é uma empada, 192,50. E essa fechada dos anos e dez. 192. Diz anos e dez essa daqui. Isso é legal, hein? Deixa eu ver se é confortável. Confortável. Só fica no número da loja, tá? Arte verde. Vamos fechar o negócio aqui. Ah, não. Passa justinho, mas passa. Foi só passar uma escovinha que sai a cera. Onde vai mesmo? Lá na varanda, lá. Aí. Bem no meio. Acho que não vai avernizar, né? Então não, campeão, vai ter. Eu acho que não. E aí, tá pronto o views? Tá pronto. Olha lá, a Juliana acabou de fazer um views aqui. Segue no Instagram. É. Já tá atualizado faz tempo. É verdade. Né, Juliana? Tá perdendo tempo. Tá perdendo tempo. Pessoal, chegou aqui então nessas mesas. Como vocês viram aí os caras chegando na hora lá. Eu consegui filmar um pedacinho. Meu, olha só. A Juliana tava falando aqui que gostou dessa composição, dessas cadeiras, né? Eu gostei. Você curtiu? Eu curti. A gente colocou aqui, ó. Colocou as cadeiras nossas mesmo. Daquela mesa que inclusive tá ali abandonada. Não é que ficou bom mesmo? Olha só. Que top. Né? O que vocês acham? Comenta aí. O que vocês acham dessa composição, dessa mesa com a cadeira? Mas olha só aqui. A gente teve um pequeno contratempo aqui. Na verdade, um contratempozinho de nada, de meio centímetro. Tá vendo? Aí o banco não entra debaixo da mesa. Na verdade, vocês viram lá no começo que a gente tinha falado que ia ter que cortar esse banco, né? Mas eu acho que faltou só medir certinho na hora de cortar. Cortaram, mas não o suficiente. Tem um pouquinho menos de um centímetro pra cada lado. Eu acho que... É, um centímetro no máximo, né? Um centímetro de cada lado, é. Aí já tava entrando embaixo, né? Mas digamos que erraram o corte, mas vão vir aqui depois pegar. Eles entregaram pra entregar no prazo. Mas vão vir aqui... Quanto? Na segunda? Não, não falou dia. Na semana que vem eles vão vir aqui. Aqui mesmo de arrumo. Eles vão cortar aqui mesmo, né? Mas, meu, ficou muito bom. E aquilo que a Juliana tava falando também. Olhando aqui de dentro, ficou também mais bonito do que era antes, né, Juliana? Nossa, muito bom. Olha isso. Empurra a porta, Juliana. Tô, abre toda ela pra não ficar nada atrapalhando a visão. Aí, garota. Olha, ficou bonito mesmo, Juliana. Eu já tô me imaginando tomando um cafezinho ali nessa mesa. Um cafezinho quentinho. De tarde. É. De manhã é ruim, que é vento e é frio. Agora de tarde é aquele cafezinho. É, mas tem que... É que agora que deu uma refrescada, mas aqueles dias que já amanhece quente, tu... Não dá, né? É muito quente, né? Mas gostoso. Não, mas dá pra usar. Dá pra tomar, né? É. É verdade. É isso. Eu tava confundindo a informação. Então, olha ali, meu. Que top. E aí, o que vocês acharam? Deixa aí no comentário. Vocês gostaram mais assim ou vocês gostavam antes com a mesa de vidro? O que você acha, Juliana, que eles vão falar? Eu acho que eles vão gostar mais assim. Só porque você gostou assim? É. Ah, outra coisa também... Não, mas ó, agora dá pra sentar mais pessoas. A gente tinha um espaço lá pra ser ocupado e tava perdido, vamos dizer, né? Porque poderiam sentar mais pessoas na mesa, só que não tinha a mesa suficiente, né? Não tinha, é. Pessoal, outra coisa também, eu comentei num vídeo aí, uns vídeos atrás aí, que a nossa churrasqueira tinha dado problema. O exaltor não tava funcionando, né? Então, a gente tava assando a carne aqui e tava vindo aquela fumaceira, né? Não, Lucy? Hã? Aí, o que que acontece, ó? Estamos aqui com o nosso motor já pra trocar, que na verdade foi o motor mesmo que queimou. Deixa eu ver se consigo pegar aqui pra mostrar pra vocês o motor. Vou colocar aqui na mesa e aproveitar a mesa, né, Juliana? Aí. Quem falou que não dá? Aí. Tá aqui. Motorzão. Aí. Top. Tá vendo? Novinho, né? Pra vocês verem o outro como é que tá. Vou mostrar o outro pra vocês ali, pra vocês verem como é que tá. Antes de finalizar o vídeo. Meu, nojento. Isso é porque eu lavei. Esse motor, ele é bivolt. Ele funciona tanto dos 110 como dos 220. O engraçado é que no nosso motor, se liga no 110, ele funciona. 220 não. Então, eu acho que deve ter duas bobinas separadas. Não sei, né, Juliana? Queimou uma fase. Queimou uma bobina só 220. É quando acaba a força, sabe? Fica só uma parte que quando volta fica piscando. É, então. O motor aqui a gente conseguiu ele aqui em Dayatuba, aqui na Timoteo Churrasqueiras. É. Que, aliás, aqui em Dayatuba é o melhor que tem em churrasqueiras. Com certeza. Que, inclusive, é o que fez nossa churrasqueira, né? Tudo, né? Pela churrasqueira, é. Tudo que precisar pra churrasqueira, até o que não precisar, que você vai encontrar lá. No Timoteo. É, porque até a nossa chapa veio de lá. Isso, né? A chapa que é interessante, que eu já falei também em alguns vídeos. Tem até um vídeo específico no canal, que olha só. Essa chapa aqui, ó. Que você converte ela pra fogão a lenha. O resto da chapa tá ali, tá vendo? Eu deixei de lado ali. Porque ela vira toda. Ela vira com um fogão aqui de seis bocas. Né? Claro que você não pode usar do outro, senão você abafa o fogo. Mas, meu, a gente já testou. A gente fez uma feijoada aqui uma vez. Nossa, ficou muito top. E virou um fogão a lenha na nossa churrasqueira. E ele tem essa chapa lá. E na época que a gente encomendou essa chapa, ela não cabia direito aqui. Ela tinha alguns centímetros a mais. Igual o banco ali. Só que aí, no caso, o Timóteo lá cortou certinho, né? Ele cortou pra gente, tá vendo? Fez o serviço lá. E trouxe a chapa aqui, o cachorro certinho. Então, se vocês foram aqui em Idaatuba, ou não também, se for aqui da região, quiser fazer uma churrasqueira bem feitinha com o pessoal gente boa, que tem um atendimento muito top mesmo. Voou a caixa. Dá uma pesquisada com o Timóteo Churrasqueiras. Eu não lembro o nome do endereço dele lá. Pesquisa no Instagram. Vou deixar o Instagram deles aí na descrição do vídeo. Você dá uma pesquisadinha e manda mensagem lá que ele responde pra vocês. Mas é perto aqui até, mas eu não lembro o endereço agora. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o automotor aqui. Isso porque eu lavei ele, viu, pessoal? Meu Deus, eu lavei bastante, viu? Mas olha só que nojento. Ele acumula muita gordura. Olha. Eu lavei bastante esse motor. Era tudo preto, tudo escorrido. Aí, como a gente tava, talvez, com a possibilidade de reutilizar a carcaça, que não é o caso, porque aliviei até com a carcaça nova, então acabou que eu não terminei de limpar ele. Porque vai ser trocado tudo novo, né, Juliana? Ah, é, com certeza. Agora dá até gosto. É, então agora eu não vou nem usar. Só pra não sujar, né? É, só pra não sujar, pra ele ficar limpinho. Olha lá, pessoal, então é isso. Agora tá aqui. Bonito, agora tem uma caixa em cima do nosso banco. Isso aí vai servir pra isso. Pode deixar bagunça. É, claro. Tem mais espaço pra trocar. O banco tem a mesa maior e as cadernas igual. E vou te falar, quem que vai deixar bagunça ali? Você. Eu, né? Vai falar que sou eu. Aham. 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 Eu vou deixar também, porque eu também mereço. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? A gente gostou bastante aí da... Nossa, muito. Geralmente vai vender as cadeiras ou não. É, agora eu tô na dúvida de verdade. Eu acho que a gente vai guardar a mesa e deixar as cadeiras aí, né? É, porque querendo ou não, essas cadeiras são muito confortáveis. São, e são resistentes, né? Que é de alumínio, né? Sim. Com tecido impermeável. Pode ficar tranquilo, né? Se enjoar, é só trocar a cor do tecido, né? Que por sinal a gente precisa trocar do nosso sofazinho, né? Que já tá furado. Já tá zoadinho, coitado também, né? É. Belinho. Muito tempo já. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão pra nós aí. se inscreve no canal, ativa as notificações pra receber avisos sempre que tiver um vídeo novo. Exatamente. Segue a gente no Instagram também. Se tá aparecendo aí na sua telinha. E deixa o comentário aí, né, Fiana? É, verdade. Pra falar como é que... O que vocês acharam. É, o que vocês acharam. Melhor assim ou melhor do jeito que tava antes? É. Melhor assim, né? É. Mas comenta aí. É isso aí, comenta. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Caiu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.